. Ok pessoal, convidei-vos para vir até aqui hoje, trazerem as vossas máquinas. Canhões, canhões. Pronto, porque vocês andaram o ano todo a preparar carros. A preparar aquilo! Mentira, ele andou a preparar, onde é que é carro? Pronto, mas agora, essas porquerias estão paradas na garagem. Sabes que estes carros é tipo vinho, não é? Não, mas é que vinho mas os vinhos... Quanto mais velhos, melhor ficam. Ah, precisa fazer um bongas, não é? Também paradas vezes. Depois de tirares a rolha, aquilo não presta, isto é que é igual. Agora, eu acho que era extremamente interessante agarrar-me estes carros. Explica às pessoas que é verdadeiro. Explica, explica, explica. Então é assim, revela, revela. Revela, revela é a fotografia. Então é assim, eu convidei aqui o amigo Uri e o amigo Yuri para fazermos um tour pelo Portugal, para as pessoas verem que as carros existem e que conseguem andar mais do que na redondeza, mais do que no quarteirão. Exatamente. E que tem inspeção e rodas e voando e tudo. Uma coisa é, vai à rua e volta e está bom. Outra coisa é, tour por Portugal. Vamos fazer tour por onde? Explica, João. Explica. Onde é que vai passar? Podemos chegar exatamente aqui da expo, deste sítio. Arrancamos daqui. Só não é hoje. Quando é que vamos arrancar, João? Arrancamos no dia 31 de Agosto. Está bem? Quando acabarem as férias... As pré-aulas, pré-aulas. Prato, a gente vai arrancar. No dia 31 de Agosto arrancamos... Sexta-feira. 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 E durante sexta-feira, sábado e domingo, um e dois de... Não era duas semanas? Não, não, não. Temos que fazer isto não. Isto aguenta, mas não tanto. Isto aguenta, mas não, então... Fim de semana que vamos tentar fazer a volta pelo Norte. Sim. Não íamos para o Norte. Lá estás tu. Desta vez, vamos deixar Alentejo e Algarve para. Espera lá, não íamos para para aí? Não. Não, não. Vamos para o Norte. Eu acho que é assim. A gente arrancava daqui, diria-te-se a Castel Branco. Certo. E depois... Vinhamos para Coimbra. À vinda do Porto tem que passar. Para cá, para cá, para cá. Então fazíamos Castel Branco. Castel Branco. Castel Branco. Guarda. Guarda. Vila Real. Braga. Porto. Coimbra. E Lisboa. Não. Faro. Ah, não. Não, não. Lisboa. Lisboa, se calhar. Então basicamente é um tour para mostrar as máquinas. E mais para o quê? Não, eu acho que era extremamente interessante ter outros projetos que há para este Portugal. Jovens Youtuberos. Como nós. Como nós. Não, mas como nós. Eu e eu. Tu não contas. Ah, pronto. Só eu e eu. Tenham projetos interessantes que a gente deva conhecer neste projeto. Não interessa ao tamanho do canal. Interessa ao tamanho do projeto. A gente não conduz. Está bem? A gente... Sim. Eles não me deixam conduz. É só mesmo. A gente conheceu o vosso projeto. Sim. Eu e eu. Ninguém conduz. Portanto, a gente quer mostrar os nossos e conhecer os vossos. Os vossos. Está bem? Portanto, se calhar o que começamos já por pedir é que a malta deixe nos comentários. A malta desses canais. Sugestões. Neste trajeto. Os próprios. Ó quem conhece a malta que tem canais com projetos. Deixem-nos nos comentários. Que é para a gente depois conseguir entrar. Sim. O vídeo vai estar em todos os canais. Vamos partilhar aqui este vídeo. Nos dois melhores e no fraco. Portanto, vocês já estão a ver por onde é que este tour vai. Está. Está indo por aqui. Vai haver o gajo que é o arruacer. Não sei quem é. Um gajo que é o sabe-tudo. Também não sei quem é. E é um gajo que tem a mania que é mecânica. E se por acaso, e se por acaso algum destes carros falhar. Eles têm que regressar. Naquele mundo. Naquele carro. Vocês querem vir o Lunes? Deixem também já aí nos comentários. Como é que vai falhar primeiro? Aquelas típicas. Não, não, não. Aquelas típicas partidas que a gente deva fazer uns aos outros. Lembrando. A gente vamos levar uma equipa de produção. Isto vai ser mesmo. Claro. Isto vai ser mesmo altamente. Assistentes. Assistentes. Mesmo à pró. Gajos pendurados assim. Assim de nos estar a filmar. Essas coisas todas. Estás a ver. Vai haver isso tudo. Mas diariamente no Instagram. Vamos revelar o que a gente vai estar. Vamos levar onde vamos estar. E pôr coisinhas. Agora há aqui um senão. Eu tinha dito que conseguia arranjar um budget para a gente fazer isto, mas não aconteceu. Como assim João? Eu tive um pequeno corte orçamental porque a malta gastou muito dinheiro no carro do euro. E então eu só consegui. Estava para três punhos. Para três punhos. Só consegui disponibilizar uma verba para acima de 20 euros para cada um. Está. Para os três dias. Exatamente. Para dormir, comer, comer. Cala-se. Malta, foi este último vídeo que fizemos aqui da Tour. Espero que tenham gostado. A Tour foi espetacular. A Tour foi espetacular. O GT com 200 euros. Deu a Volta a Rotunda e Volta. Deu a Volta a este. Foi espetacular. Mas é assim. Eu tenho uma armazém carregada de óleo. Aditivos. Pá, eu acho que vocês conseguiam vender isso. Trocar. Trocar por gota. Trocar por gota. Olha, eu acho que pá. Tipo, vamos passar por Castelo Branco. Em Castelo Branco arranjavam alguém que nos desse almoço ao jantar em troca de um VDT só de um óleo. Então cada um vai levar as coisas na mala para a troca. Eu acho que sim. Está bem. A minha mala é muito grande. A minha também não. Pois. Mas ali o outro é comercial. Sim, o burro de carga vai levar. Ainda bem que vem o burro de carga. Pronto. Agora, o que é que a malta tem? Para já tenho que partilhar isto. Vamos fazer uma cena inédita. Ninguém fez isto aqui. Memo há malucos. Memo há youtubers arrancados aqui e não com gente a ir num rally sem AC. Não, e não é de revoke. Vai arrumar para a estrada. Não com gente a ir num rally sem AC. Uma tour em pleno Agosto, Setembro. Só para pôr as coisas em perspectiva. Fim de Agosto, início de Setembro. Bem, está hot. Só para pôr as coisas também pequenininho em perspectiva. Vai ser complicado. O rally tem mais ou menos 100 cavalos. O dele tem mais ou menos o dobro. Vou-te virar tantas vezes as portas. Estou mais ou menos a ver para onde é que isto vai. Sim. Fácil. Daquelas arranca-o. Já. Pronto. Essas. A gente vai revelando mais coisas. Atentos aos Instagrams. Até ao final do mês de Agosto. Sim. Atentos aos Instagrams. Facebook. Exatamente. E vão seguindo o Yuri, vão-me seguindo a mim, vão-me seguindo ao João. E a gente vai revelando. O João não vale tanta pena. Pronto. Segar mais o Yuri e o João depois vão conferir. Sim. Ah, o Yuri não. O João vai só vendo a questão dos óleos. Está tudo bem. Se é preciso deslocar de citar alguma coisa ou não. Pai, claro. Obviamente quem vai meter a mão na massa. O homem da manutenção. Pronto. Ha. Mecânica sobre a ólea da manutenção. Não, vocês também podem dar sugestão o que é que vocês faziam nos carros para preparar os carros. O meu não, por favor. Como tem gás óleo que faz 400 mil na estrada. O meu também não. O meu também não. Agora, o que é que a gente tem que fazer aqui para aguentar... Eu preciso é muita gasolina. Eu sei o que é que vou fazer no meu. Mas depois eu vou revelar no meu canal o que é que vou fazer ao meu outro lado no meu carro. Tu vais pegar, tu que vais pegar o teu carro? Eu vou preparar o meu carro para a minha viagem. É? Sim. Está bem. Eu não vou fazer mesmo nada. Eu falo só pouco gasolina. Mas só pouco. Isto é um ponto GT, companheiros. Pronto. Um ponto GT tem que chegar até de sempre. Ah, pois é. O Rally não. O Rally se morreu entretanto. Não. Um ponto GT não vamos. A ciência tem que andar. Filho, eu vou e vou dar brita. É mesmo? Vou e vou dar brita. Vocês daí podem dar sugestões também? Onde é que acham que a gente deva passar? Devam passar? O que é que devemos fazer durante a tour? Paródias? Pá, eu vou-vos levar que sou um franzinho no Porto. Sugestões. Eu com certeza levo... Essa está fora dos 200€ de orçamento? Sim. Não inclui essa. Eu com os 200€ de orçamento consigo levar barrinhas de proteína. Boa. Na boa. Barrinhas de quilo. Eu tenho que ver a limitação sustento. A gente depois orienta. A gente depois orienta. Pronto. Hoje não levamos mais nada. Vamos cozinhar aqui esta ideia. Sim, enfim. E assim que a gente ver mais os vídeos. Mas vai arrancar. Vai acontecer. Decorem a data 31 de Agosto, 1 e 2 de Sessembro. Está bem? Vemo-nos pelo Norte deste ano, 2018. Vemo-nos pelo Norte. Se até lá... Não está lá para correr mal. Não, porque os carros não vão andar. Pronto. Vai ser bom. Olha, e agora podemos fazer apostas paralelas? De quê? Tipo, o carro que gasta mais, o carro que gasta menos... É, pá. Não vai ser escutinho. É, pá. Se você já... Podemos é fazer aquelas apostas. Quem é que faz mais rápido dos 0 aos 200, dos 100 aos 200. Essas é. Exatamente. Tipo, com 20€ quem gasta mais preço? Lá está tu, com o combustível. Bom, fazemos isso. Malta, já estão a ver para onde é que isto está aí. É melhor que abaste o vídeo. Eu te despeço já. Eu te despeço já. Um grande abraço a todos vós. Acompanhe a aventura e vemo-nos em breve. Está bem? Vai correr tão bem mal. Muito, muito bem mal. Abraço, malta. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.